Fala aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque comigo está tudo ótimo e como está com você, Anonimo? Comigo está tudo bem, Fred Flores? Fred Flores, damos um recadinho para a galerinha? Tenho, se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações, me seguir lá no meu Instagram e no meu Facebook que é tudo Fred Flores 7777. Que legal, Fred Flores, hoje nós vamos jogar Operação Infiltração com o MVJ, dá um salve aí MVJ. Fala galera que assistiu, que assistiu, oi, estou com o Soluço, desculpa, fala galera que assistiu o canal do Sérgio Flores, estou bem com vocês. Que é Anônimo? O MVJ já é inscrito no seu canal? Não sei, você já é inscrito no meu canal MVJ? Óbvio. Então clica, pronto. Meu pronto seu, meu pronto carregaço. Agasalhe-se Anônimo. Tá frio né? Tá frio. Fred Flores, meu bugou, coloca duplas e isso aí de novo, pode bugar. Tá. Deixa eu colocar duplas e agora eu vou colocar... Pera então, coloca pronto. Que o DMV já correu um erro. Ah, tá no erro dele? Aham, pronto. O Anônimo, quem deixar o like vai receber um beijo da Especialista em Brilhos. Bora lá então, deixar o like, galerinha. Isto mesmo. Fred Flores. Que é Anônimo? Quero gravar um vídeo com você, como eu faço? Tem que mandar no privado do Instagram, do Facebook ou nos comentários deste vídeo. Legal, Fred Flores. Fred Flores. Ah. É, eu tenho um desafio pra você. Sou um inscrito do seu canal, se eu pedir você faz? Faço. Então, bora. Fone saiu. Bora lá. Olha o cara. Ô Murilo, olha. Hein, Vejão. Olha a picareta do cara. Meu Deus. Ele tem essa dancinha, hein, Vejão. Tá certinho agora. É oito contra oito. Você está atacando. Véi, eu quero AK, véi. Pra quem acompanhou a live, sabe que eu amo AK nesse modo. Aqui, AK. Eu adoro o canhão de mão. Isto mesmo. Que no caso é a Digle. Gente, vocês não tem noção. Todas as partidas que a gente joga nesse modo, eu e o Fred Flores ganham. Véi, o Anônimo. Vale. O MVJ está com soluço. Tá soluçando o MVJ? Bebe Coca-Cola aqui mesmo. E ora? É, Anônimo. Pergunta se ele bebeu Coca-Cola já. Se bebeu Coca-Cola já, o Anônimo está perguntando, hein, Vejão. Ainda não. Hoje, pelo menos, ainda não. Eu estou com soluço. Então fala pra ele jogar e depois ele bebeu. Ai, tomou um. Uma maleta que está na sua, está roubada. Nossa, quase que eu roubo ainda, hein, Anônimo. Você chegou a pegar a maleta. Então. Uma maleta de um milhão de dólares. De dólares. Maleta de um milhão de dólares. Me ajuda. Uma maleta de informações caiu. Ah, não, cara. Os caras não ajudam, né, Inverjã? É. Deixaram uma maleta de informações cair. Ai, uma maleta de informações caiu. In-s-fran. Olha o nome do cara, In-s-fran. Aonde? In-s-fran. O segundo, embaixo do seu. In-s-fran. O outro é Laubenja. Min. Eu vi a esquerda do Batman ali. Não, Anônimo, não é. Atenção é muito frio, cara. Sei lá. Minha maleta de informações caiu. Minha maleta de informações caiu. Eu me movo mais rápido quando eu tô agachado. Ué, então. Ou agacha, né, Inverjã? Hum, voltou. A maleta foi recuperada. Não perguntei se a maleta foi recuperada ou não. Amor, não, não atira, véi. Eles tão contando gordumidas. Olha isso, véi. Tão gordumidas do cão. Mas Fred Flores, você tá matando demais. Sua equipe matou sete. Só você matou quatro. Tô amiga gordumidas do cão, véi. Amor, não. E eu não ressurjo. Eu não quero me esconder no feno. Ai, ai. Eu confesso, meu time é muito burro. Acordo com isso plenamente. Tirando o Fred Flores, né? Mano, não tem como, véi. Eu dei duas no pote. Eu já dei duas no pote de uma pessoa. Muito burro. Eu preciso pegar a maleta, véi. Agora tá, véi, por favor. Deixaram uma maleta de informações cair. Não perguntei. Uma maleta de informações foi roubada. Vem, 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 bananinha, vem. Uma maleta de informações cair. Vem. Seus anonimato. Ué. Não dá pra pegar. Vai, 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 vai. Ah, velho. Esses caras pegam a maleta, mano. Deixaram uma maleta de informações. Olha isso, mano. Ninguém protege a maleta. Mano, o que que a Sky tá fazendo? Vai pegar a maleta. Sky, vai pegar a maleta. Ah, caralho. Ah, daqui nove segundos a maleta vai voltar lá naquele lugar. Uma maleta de informações foi roubada. Boa, boa, boa. Uh, corre, 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 corre. Me vejo. Entra no matinho. Entra no matinho. Entra no matinho. Entra no boa. Vou ganhar, press fly. Yes, 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 yes. Me protege, me protege. Ai. Vai, 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 me vejo. Você consegue, você consegue, você consegue. Que isso? Bora lá, galera. Meu Deus, mano. Meu coração, velho. Ficou acelerado. Não, os caras não são botes. Agora é a hora de? Defender. Fred Floyd, os caras não são botes. Então, os caras daqui não são botes. Pegar engodo. Ah, eu peguei a K agora. Agora eu peguei a K. Pegar engodo. Porque tem que pegar engodo contra esses caras. Um godinho. Bacana. Os caras são bons aqui. Eita, deu uma leve lagada. Ah, não. Que? Uma maleta de informações foi roubada. Ah, não. Ah, não, cara. Ah, não, 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 não. Gente, mata, mata, mata. É isso. Ah, não. Pegaram de volta, pegaram de volta. Isso. Boa, 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 boa. Eu tô indo lá na maleta. Ah, não. Não, não dá. Não deu. Mó, perdemos, perdemos. Mas como é que você conseguiu pegar tão rápido assim de vocês? Então. É que Epic Games colocou a gente longe demais da maleta. E colocaram eles perto. Então, por isso que é muito roubado. Eu passo a sua seleção. Vou pegar a bazooka de atadura. Fred Floyd. Ah, não. Vou trocar. Não, não. Só vou pegar esse cemichote de esporo. Rápido. Eu vou pegar a... O meu bugu. Vou pegar a arma do anônimo. Ah, não, cara. Eu perdi. Eu perdi. Isso. Eu tenho que matar a pessoa aqui. Pra fazer missão. A gente tem que atacar dessa vez? Uhum. Nossa, eu não tenho esse poder da diga. Não, seu burro. Ah, véi. Mano, olha o que esse cara tá fazendo a parada. Não, morreu. Nossa, véi. Esses caras... Esses caras são... São botes, não. Olha isso. Que injusto, velho. Na partida passada, a gente ficou longe da maleta. Agora, a gente tá longe da maleta. Que era pra gente tá perto. E eles tão perto da maleta. É assim. Quando era pra gente capturar... Pra gente segurar a maleta. Eles estavam perto. E agora que era pra gente tá perto, a gente tá longe. Vai, 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 vai. Vai indo, veja. Ai, engodo. Carrega, engodo. Carrega, engodo. Corre. Ai, ai, ai. Tá construindo. Ai, ai, ai. Tô gostando de vida. Tem que virar. Tem que deixar a maleta que fica a vocês cair. Tem que esses moncológicos que ficarem olhando pra minha cara ali. Não me protegem. Vai, mano. Os caras não prote... Calma. Vem. Ganhamos, ganhamos. Ganhamos, ganhamos. Se ela morrer, se ela morrer. Bom trabalho. Nossa, achei que eu ia... Agora vocês vão... É coisa... Fique esperto. Só solta os engodos lá na hora que você chegar na maleta. A gente tá defendendo, né? Então, na hora que você chegar na maleta, você solta o engodo. Tá. Hora que os caras, né? Cadê? Vou pegar a mina. Vou pegar a mina. Vou pegar a mina. Ah, não. Ó, qual que eu pego? Fract slide grudante ou... SMG de disparo muito rápido? Grudante. Peguei grudante. Nossa, eu tô... Eu tô com o P9. E AK? Chegou construindo. Tá, né? Eu tô com... Tô fazendo umas conquistas aqui. Louca. Uma maleta de informações foi roubada. Deixaram uma maleta de informações cair. Tá carinhando. Não deu pra saber quem era. Cadê? Uma maleta de informações foi roubada. Ô, cara é burro. Por que ele não tacou dentro do negócio? O segurador lá. Protetor, na verdade. Ah, não. Ah, não. Fract slide, você tá com a pistola dupla? Tô. E com o cara aqui também. Segura aí. Estamos enxergando, Fract slide. Uma maleta de informações foi recuperada. Ó, agora tá aqui. Uma maleta de informações foi roubada. Batei. Cadê essa maleta? Pegaram a maleta. Deixaram cair. Batei. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ué. As minas explodiram em mim. Tá com uma minas em cima da outra. Tá com uma zona. Maleta de informações recuperada. Eles estão em sete. A gente tá em vantagem, gente. Uma maleta de informações foi roubada. Uma maleta de informações caiu. Tem que matar mais uma pessoa. Ah, não foi. Desculpa, eu tô precisando matar um. Desculpa, eu tô precisando matar um. Desculpa, eu tô precisando matar um. Uma maleta de informações foi recuperada. Tá chegando. Aguenta um pouco. Solta engordo. Se tiver cheio de gente. Ah, não. Costinha. Nem vi. Ai, velho. Eles vão conseguir pegar maleta, eu acho. Esse Sky é bom. Estou chegando. Um minuto. Solta engordo. Mais um. Matei mais um. Matei mais um. Ai. Nossa, vamos ganhar. Ganhamos. Ganhamos. 40 segundos. Falta. Ah, eles não vão conseguir. Ficar de longe. Tô brincando. Um gordo. Um gordo. Um gordo. Uma maleta de informações foi roubada. Deixaram uma maleta de informações cair. E aí 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 Doze segundos Uma maleta de informações foi roubada É ainda o tempo dele pegar Ah tava com três de vida Mas tô jogando pra caramba, não tô anônimo Tá, a equipe de vocês matou 46, só você matou 18 Pronto, agora que eles não conseguem mesmo Consegui uma missão Consegui duas Ai, consegui mais uma, deixa eu ver Gravidade baixa, fique no ar por mais tempo Uh, que legal Falta dois pontos pra eu me pegar a Barret Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado Valeu, falou, fui, tchau